E aí, galerinha? Beleza? Começando o quê? Mais um vídeo maravilhoso. Mais um vídeozinho, muito mais que maravilhoso. Galerinha, vim dar um pulinho aqui na Best Pro Shop, cara, porque eu preciso comprar uma maleta de pesca. A minha está péssima, mas é muito ruim mesmo. Eu estou usando uma bolsa, né? Eu estou usando uma bolsa, na verdade, e essa bolsa está fácil acesso. As crianças tiraram minhas coisas ontem, jogaram tudo no chão, e aí a chefe me chamam. E aí, pô, vou ter que limpar tudo e tal. E também está ruim, porque é uma bolsa que já está cheia, não cabe quase nada, então eu vou atrás de uma caixa de pesca aqui para mim. Eu acho que vai ser a melhor coisa. E aonde eu vim? Nela, Best Pro Shop All Door World, a maior loja de pesca do mundo. E aí, galera? O quê? Você gosta? Gosto. Eu sei que você gosta. Olha o tamanho disso aqui, cara. Já tem um lago aqui com um crocodilo dano, uns patos. Aqui é uma loja, assim, que é exclusivo. Eu trouxe no canal para coisa outdoor, né? Para, para... Como você fazer esse exercício? Fazer esse, assim, pesca, campamento, essas coisas. Estou exclusivo para isso. E aqui é legal que aqui, velho, não tem mimimi. Aqui é uma loja de caça e de pesca, e o bagulho é doido, filho. E o bagulho é doido. Já filmei para o canal de pesca, essa entrada maravilhosa. É um osso, cara. E é um osso de verdade, ó. Um osso de viado. Olha ali, meu negócio. Olha aí. Tamanho isso aqui. Meu amigo. Cara, essa loja é imensa. É colossal. É grandiosa. É gigante. É só uma loja de pesca. Mas eu falava aí para você, não é focado só em pesca, não, aí, ó. Você pega um carrinho desse aí, caro, com boné. Pode ser, com boné. É. Olha essa cabelos aqui, ó. Muito bom. Olha aqui da ideira. Ali tem os barcos, ó. Para vocês terem ideia, tem barco aqui, ó. Olha a quantidade de animal que tem aqui. Esses animais são de verdade, tá, rapaziada? Eles são empalhados. O que é isso aqui? Caraca, esse bicho é imenso, cara. Eu não imaginei que era tão grande esse, não. Tudo isso aí é de verdade. Olha esse animal, ó. Tem lá em cima, o rão lá em cima, ó. Os peixes não. Os peixes é de plástico. O urso é de verdade. Com pata, mão e tudo. É de verdade. Você pode ver por aqui, ó. Está vendo que ele é empalhado? Olha. Cara, olha a unha desse bicho. Os dentes talvez não sejam real. Que eles meio que simulam, né? Mas é de verdade. Aí tem um javali aqui, ó. Java porco ou javalizada? Ah, bicho feio. Olha lá, na flecha. Olha lá, clube, não sei o quê, não sei o quê. Provavelmente para ser membro, né? Da Best Pro Shop. Tem um monte de quadriciclo. Aqui é o setor de roupas, né? Tem roupas, tá, chapéu. Rapaziada, estou um pouco gripado, tá? Então vocês incomodam as torcidas de velho aí, não. Aí aqui é negócio de carne, acho que para defumação. Aqui tem muito quadriciclo, cara. Olha, muito quadriciclo. Olha, mas estou achando caro esses quadriciclos. Sete mil, cara. Mas está muito caro, cara. Ah, não. Apesar que isso aqui é um veículo mesmo assim para andar, assim, bruto. Não é um brinquedinho elétrico, não, cara. É tipo uma moto mesmo, né? Aí não sei o quê é isso. Mas vamos lá. Vem, cabeça. Olha os barquinhos, ó. Olha o barquinho. Você paga 200 dólares por mês, aí, ó. 20 mil? 20 mil completo? Ah, tá. Se você pagar a vista, é 15. E esse valor é juros? Não entendi. 15 mil. Cara, você consegue comprar mais barato. Você consegue um desse aqui por 6 conto. Você pegar com alguém. Mas, ó. Ele tem plataforma aqui. Você fica ali. Motorzinho elétrico na frente. Você controla o motor elétrico com o pé, né? É. É. Você controla o motor elétrico com o pé. E ali tem mais dois bancos ali, ó. Aqui o volante. Aí, incluindo o volante e tudo, ó. Gira aí, cabelo. Ele gira lá atrás? Ah, ele gira o motor, ó. Olha lá. Quando ele gira. Mais um banco aqui, maravilhoso. Cara, barquinho, né? Barquinho aí. Porra, sonho. Esse aqui já é bem mais largo. Olha a largura desse. Esse aqui tá 38 mil. Quando eles colocam esse valor é com o motor, é com tudo, tá? Isso aí é tudo. Com o sonar, com o motor, com tudo. Ó, esse 25 mil. Esse é o Maco. A marca Maco. Esse aqui que já tem, né, uma coberturinha, uma paradinha assim. Esse tá 28 mil. Com o motor e tudo. É uma lancha também. E eu acho, eu acho, né? Eu tenho 99% de certeza que a carretinha já é inclusa, tá? É do jeito que você tá vendo aqui, ó. Esse valor é tudo. A outra lancha aí, ó. Essa aqui também tá muito bonita. Isso aqui já é mais pra passeio. Acho que já não é mais tão pesca, né? Essa tá 64 mil. Antes era 73 mil. Agora tá 64 mil. Essa é uma tarroi. Vem, cabeça. Isso aí os caras usam pra caça, velho. Esse carrinho aí é pra caça. Olha, esse aqui é bonito. Esse aqui já tá... A roda do carrinho já é personalizada. E aqui é o setor de pesca, cara, ó. Meu amigo, é isca para um caramba agora. Vara de todo tipo, acessório. Rio Santo, São Paulo, General Osório. Vem, cabeça. Olha, ele tem suporte de colocar vara. Olha, olha isso aqui. Olha, isso aqui eu mostrei lá no canal de pesca quando eu vim aqui, ó. Olha isso aqui, velho. Isso aqui deve tá uns 60 mil, mais ou menos. Com motor, carretinha e tudo. É completo. Um Mercury Pro XS. Isso é muito rápido, cara. Plataformado, grande, bom. Ah, eu tenho esse carrinho aqui em casa. Comprei um D. Dê um dia no YouTube, General. Dê um dia no Brasil. Um dia no Brasil. Dê um dia no Brasil. Então, três americanos parou ali agora. Vocês viram aí um pedacinho aí. E eu conversei com os caras, vocês acreditam que eu falei sobre os canais? Ele perguntou pra mim sobre um equipamento bom pra pesca de praia. Eu tava indicando uma vara grande. Então, cara, eu tô começando a me comunicar, cara, em inglês. Isso tá muito bom, velho. Tô me sentindo muito feliz. Porque, tipo assim, eu não falo inglês. Todo mundo sabe disso. Mas eu tô conseguindo falar. Dia após dia, eu tô me comunicando. E tá encaixando as palavras. Eu tô conseguindo expressar do jeito que eu quero. E eu fiquei ali uns cinco, quase dez minutos falando. Enquanto o chefe imbalançava. Eu falando com os americanos. Expliquei. Ele falou que se ganhava dinheiro. Eu falei que ganha um dinheiro legal. Os canais. Eu tenho seis milhões de seguidores em todos os canais. Somando todos os canais. E, cara, eu me comuniquei super bem, sabe? Uma parada assim. Pô, eu tô muito feliz, velho. Agora vamos lá nas boxes, cara. As boxes é ali, ó. Ó, eu pré-escolhi uma maleta aqui, ó. Da plano. Eu pré-escolhi aqui uma maleta da plano, ó. E ela é, assim, muito boa. Por que eu pré-escolhi? Porque eu vou ver se tem mais pra lá. Mas, aparentemente, só tem essas maletas. E eu achei ela muito profissional, cara. Apesar que eu já tô vendo que ela não tá encaixada muito bem. Isso aqui já é um problema pra mim. Pô, e eu que encaixei errado. Ah, e eu que encaixei errado. Mas é burro. É muito legal. Olha, velho. A piazinha. Você compra a piazinha. Olha que da ideia, né? Pra montar as coisas. E eu gostei, cara. Que isso, cabelo? Aqui tem tudo, né, velho? Tem uns caiacão ali, ó. Que eu fiquei interessado, mas não tem a grana, né, rapaziada? Infelizmente, não tem a grana. Chegamos agora nos Estados Unidos. Então, é complicadíssimo pra gente conseguir comprar essas coisas. Porque tudo isso vai dinheiro. 600, 700 dólares. E, infelizmente, não consigo agora. Queria, queria, pô. Para um caramba. Pô, queria muito um caiaque. Mas não dá, não dá. A gente tem que ter paciência. Tudo tem um momento. O chefe falou pra mim, amor, o seguinte. Compra tua maleta e gasta 150 no máximo. Eu encontrei uma maleta de 50. Ou seja, eu tenho 100. Obviamente que, como sou consciente, não vou gastar à toa. Mas vou comprar as coisas que eu já tinha visto antes. Que eu ia comprar e não tive oportunidade. Vou comprar hoje. Que é, aqui, além da maleta, né? Esse espelho aqui, que é um espelho de sobrevivência. E também, pra pessoa, né, se olhar. Às vezes, tá perdido no meio do mato e tal. Dá até pra fazer fogo também, usando ele. Vários outros... Esse aqui é 2 dólares. E esse aqui, que é o mais caro dos itens, né? Que esse aqui é o Nano Strike, da Exotec, cara. Americano. Fire Stater significa início de fogo, iniciador de fogo. Essa é uma pederneira profissional, cara. Ela é bem pequena. Ela chega... Você consegue fazer 3 mil vezes a faísca. Ou seja, é mais do que qualquer isqueiro, né? E ela é pra fazer faísca sobrevivência, né? Estilo sobrevivência. Então, eu peguei uma pequenininha, que dura muito aí, né? E eu tenho uma ali. Tem uma ali que é mais barata. Vou até dar uma olhada aqui. Porque talvez até compense. Porque talvez até compense levar uma outra que é da mesma marca. Provavelmente é o mesmo material. E ela risca 10 mil vezes e é mais barato, né, velho? Porque essa aqui, aquela lá risca... É 3 mil vezes. Essa risca 10 mil aqui, ó. Olha lá, up to 10 mil strikes per road. Ou seja, 10 mil pancada aí na pederneira, né? Ela é ultra leve, é resistente à água, né? À prova d'água. E o fogo que ela fornece é mais de 5.500 Fahrenheit de calor, né? Que é tipo assim, a faísca dela. E eu acho que eu vou levar essa aqui. Ela é um pouco maior. Aquela ali parece ser mais portável e tal. Mas essa aqui, ela dura 3 vezes mais, né? E é mais barata. Então eu vou levar essa aqui, então. Que dura 3 vezes mais. É a mesma marca, a Exotec, tudo. Tem as mesmas características que a outra tem, ó. Só que não é tão portável, né? Mas eu não preciso que seja tão portável. Até porque pederneira é pederneira, né, velho? Não tem... Não precisa ser extremamente portátil, não. Até se for maior, é melhor a pega dela. Ó, muita coisa de sobrevivência tem aqui, ó. Muita coisa, velho. Vai ter umas machadinhas aqui. Olha, olha isso aqui, velho. Não me interessa tanto agora, mas é bem interessante, né? Essa machadinha é mais pederneira. Foz por a prova d'água. Aí não sei o que lá. Ah, essa manta é legal. Essa é legal. Essa eu vou levar uma. Essa aqui, qual que é a diferença? X-LTG, essa é menor? É, essa é menorzinha. Isso é legal. Isso aqui é bem, bem interessante. Eu já tenho um, mas eu acho que eu vou levar essa outra aqui, velho. Porque vai ser interessante pra mim. Material silencioso. A prova d'água. Extremamente refletivo. 90% de reflexo térmico. Ou seja, você não perde calor. E é extremamente durável, tá falando aqui. Esse eu vou levar um, porque eu tô montando um kit de sobrevivência. Aí tem um outro aqui, ó, mais caro ainda. Mais bruto ainda. Aí, mas aqui, será que aqui eu tenho? Eu não tenho pra isso. Emergência, Bivit, não sei o que lá. É da mesma marca também, mas parece ser muito mais. Tem um cordão, aí tem um apito junto. Tem de 5, de 8 e de 19. Isso aqui deve ser reutilizável, né, velho? Ah, tá. Essa ali, essa aqui, ela faz tipo um saco de dormir. Não vou precisar. Essa uma aqui, ela é um plástico comprido. Ela só é um plástico comprido. Interessante. Não vou levar, porque eu já tenho uma em casa, tá, rapaziada? Eu já tenho uma em casa. Aqui tem mais umas bolsas estilo térmica, né? São caixas térmicas, na verdade. Não são dedicadas à pesca, mas olha o tamanho. Tem um aqui que eu era apaixonado por ela. O dia que nós vimos, eu falei, eu vou comprar uma. Não sei se essa, acho que não. É uma parecida com essa, mas depois eu acabei desistindo. Olha aí, ó, essas são tudo bolsas térmicas. É isso, não tem muita coisa pra mostrar. Quer dizer, tem muita coisa pra mostrar. Tô levando uma grelha também, ó, pra preparar o peixe no meio do mato, meu amigo. Isso vai, vai, vai tá ficando cada vez melhor, cara. Olha isso aqui, ó, churrasqueira pra você levar, ó. Leva na caminhonete, ó. Aqui sim tem muita coisa, velho. Ó, muita, muita coisa legal aí. Aqui é bagulho só de tempero, ó. Mais fogareiro, grelha. Eu vou ver se a grana vai dar pra levar esse. Vamos ver, tá? Essa eu não garanto. A caixa eu vou levar. Vamos ver, tem que dar tudo abaixo de 150. Eu quero gastar no máximo, no máximo aqui, 130. Aqui entra os bagulho de arma ali. É só arma, rapaziada. Aquilo que você tá vendo lá é arma de verdade. É só arma de caça. Aqui são munições. Você pode comprar munições. Aí tem rações militares ali. Ó, bagulho pra... Pra você carregar arma mais rápido, sabe? É de arma. Ah, isso é legal, hein, cara. Cara, pegando um negócio pesado do caramba, cara. Vem, tá pesado aí, galera? Tá tranquilo? Vamos então pagar, cara. Só não ficar carregando esses negócios, não. Aí tem bolsa pra colocar as armas. Isso aqui é pra colocar munições, ó. Olha lá o tanto de arma. Vou dar só uma passadinha básica. Eu nem gosto muito de filme isso aqui, não. Mas eu tô cagando pra quem você tá pensando, filho. Aqui, isso aqui é tudo de verdade, ó. É de verdade? Todas elas de verdade. Tudo sem arma. Olha que coisa mais linda. Olha isso, olha isso. Olha as doze lá. Tem arma de caça, tem arma pra atirar o alvo. Mas todas elas é de verdade, rapaziada. Aqui você pode... Se você tiver documentação, não precisa você nem saber atirar, filho. É só você vir e comprar teu fuzil. Nos Estados Unidos é assim. Luneta para um caralho aí pra você virar um sniper americano. Tudo isso é de verdade. Obviamente que em breve a minha tá vindo, né? Deixa eu só regular tudo, deixar tudo no jeitinho. Aqui bem binóculos. Geralmente isso são tudo pra caixa. Pra caça. Aqui atrás, ó. É um setor só de arco e flecha pra caça, ó. Só de arco e flecha pra caça. Aquela ali é as bestas. Olha que linda essas bestas. Ó. Olha aí, desse daí. Vai comprar. E é barato. R$ 499. Esse completo, né? São profissionais. Esse aqui é de caça, tá, rapaziada? Esse aqui não é brinquedinho, não. Esse tá milão, ó. Aí tem um simplesinho a partir de R$ 50,00 aí, ó. R$ 50,00 e pouquinho. Aí tem uns acessórios também, ó. Pra você olhar, olhar o animal de estância. Essa pega aqui é pra segurar a corda do arco, né? Aqui tem as miras, ó. Miras óticas, né? As paradas muito doidas ali. Os caras montam, tem o arco do jeito que você quer, ó. Você escolhe o arco, o cara vai lá e monta. Agora as bestas ali, tá maravilhosa, cara. É isso. Vamos lá pagar, porque esse aqui é um caminho sem volta. Aqui tem as roupas camufladas pra caça. Ah, vou caçar. É aqui, ó. Aqueles coletes laranjados, ó. Eu tenho licença pra caça, rapaziada. Com carabinas, com arco, com esses coisas tudo. Eu tenho licença. Eu fiz minha licença. E eu sou obrigado a usar aqueles coletes laranjas lá, ó. Eu acho que eu não posso usar isso aqui. Alguma coisa assim. Os caras estavam me explicando. Mas eu posso usar aquele colete laranja choque. Então, é arma de caça, né? Caça de animal, essas coisas assim. Eu vou olhar a americanaiada. Ó, tudo americano. Tudo isso. Coelhando pra cara da gente, não querendo que a gente esteja aqui. Mas eu tô aqui porque... Porque eu tenho documento, filho. Eu tenho autorização. Mas tá legal no aparato. Mas pode ficar aqui. Eles não gostam muito, não. Mas esse também não é hate de brasileiro, não. Eles não gostam, às vezes, dos hispanos, né, velho? Mas brasileiro, eles não ligam muito, não. Aí, chefe, ó. Pera aí, filho. Pera aí. Aí, puxa aí, puxa a gavetinha. Puxa as gavetinhas. Aí, ó, você bota a isca. Não precisa mais carregar a maleta. Volta aí embaixo. Olha o tanto. Olha aí, tem que ter os negocinhos aqui. Tem aí a divisão aí dentro, aí a divisão. E aí, tem também... Na lateral. Solta da lateral. Ensina a mãe, filho. Não, tem que soltar esse também. Aí. Ela dobra. Aí, você puxa aquilo lá, ó. Igual o bagulho de... Igual o negócio de maquiagem. É. Olha lá. E eu comprei uma outra coisa, porque essa maleta foi 50 dólares. Mas taxa deu 60 dólares, porque tem a taxa também. E eu comprei uma coisa que eu vou falar com ele pra você. Era um bagulho que eu vi em todos os bagulhos de americano e eu comprei hoje. Olha aquilo ali. Olha atrás dela. Atrás dela que você vai entender. Eu vi os outros fazerem. Atrás, olha atrás que você vai entender. Olha atrás. Olha isso. Eu vi os outros canais fazerem isso aí, chefe. E eu tinha muita vontade de ter isso aí, velho. Isso aqui nós vai precisar. Nossa. Isso é uma grelha que dá pra você fazer tudo. E grande. A grelha é grande. Finca, né? Finca e já era. E detalhe, você regula a altura do fogo. Ah, quero mais baixo. Ah, tá queimando. Vou suspender. Você suspende. É muito fácil suspender. Muito legal. Isso é massa. Só que é caro, tá? 60 dólares essa grelha. Mas ela é... Aí é grelhas que não... É fala... É... Ela tem garantia perpétua. Além de não enferrujar, ela nunca quebra. É impossível quebrar. Você pode passar aí com o carro em cima. Ela não quebra. Isso é bom. Quer um bagulho ali? Ele já fala, ó. Já fala ali, ó. Heavy duty construction and materials. Ou seja, construção pesada e materiais pesados. Cara, legal, viu? Isso é da hora, né? Fala que você já vai estar querendo, né? O quê? Já preparar alguma coisa aqui. Não, já pode. Já não tem nem... Nem... Eu tinha pego umas pederneiras, uns negócios. Mas aí o dinheiro passou. Você me deu 150. Eu gastei 140. Tinha dado 166. As pederneiras, os negócios. As pederneirinhas top. Mas eu falei, ah, nem preciso tanto. Mas eu acho que a caixa aqui já barrou. O que você achou? Não vai brigar? Não, mas... Não, você deu 150, né? Ah, mas você deu 150, né, Chá? Eu gastei 140. Sobrou 10. Mas é a caixa que você queria? É. Aí não tá bom. É, porque era maior que tinha a delas. Entendeu? Tem zero aí. Você mostrou? Você mostrou aqui no vídeo? Sim, mostrei. Mas dá pra você mostrar melhor. Mais detalhe. Sai da luz, Fih. Cara, essa grelha aqui é humilhante, velho. Olha que bagulho da hora, velho. E aí você regula pra ela vir mais pra cá ou mais pra lá e a altura dela, velho. Aí, ó, ela é extremamente durável. Eu já tinha visto isso aqui em vários canais americanos. Vários. Tipo assim, 10 canais americanos. Eu já tinha visto essa parada. E eu vi outras grelhas lá. Mas essa é a mais top delas. E ela é grande, né, cara? Provavelmente, cara, caiba um peixe inteiro aí. Isso vai ser massa. Por quê? Porque é bonito pros vídeos, ó. Eu adorei. Mais do que a caixa ainda. Aí. Vou falar uma coisa pra você. Hã? Você vai achar pesadíssima depois das coisas aqui dentro, né? Não, né? Porque ela fica dando cal, chá. Aí se eu for movimentar ela, é com o carrinho. Entendeu? Ah! Eu boto em cima do carrinho. Eu não vou carregar ela no braço. E ela é bem completa, ó. Tem uns lugares aqui pra você botar as coisas. Bom, pelo menos é barato também. Não, mas não tinha melhor que ela. Só tinha inferior a ela. Ela era mais top. Essa marca aí é muito famosa. É plano. Marca plano. É igual a Shimano, sabe? É uma marca muito famosa isso aí. Tá bom. Tô me preparando, chefe. Uma guerra civil. Ó, é o seguinte, galerinha. Minha caixa, em comparação com o que eu tinha, já tá mais do que perfeito. Em comparação com a que eu tinha... Olha aqui, chefe. Tem nem comparação, pô. A gente tá falando do negócio profissional, do bagulho amador, pô. Olha o tamanho dessa caixa. Ela é muito maior, né? Olha isso. Olha lá. Olha isso. Olha a parruzinha. Quanto maior, mais pesado. Mas agora o seu carrinho, tá tranquilo. Pior que não. Muda pouca coisa. Ah, e eu também vou carregar no carrinho, hein? Então muda muito. Agora eu vou mostrar a coisa que eu também comprei lá. Olha que lindo, chefe. Essa aqui, eu comprei lá também. Não sei se eu consegui mostrar os detalhes não, mas vou mostrar agora pra vocês. Olha o tamanho dessa grelha, cara. Ó, dois palmos e dois palmos. Ela é quadrada, chefe? Quadrada, né, chefe? Quadradona aí, ó. É mais do que suficiente, até porque nós só pegamos peixe desse tamanho, né, chefe? Verdade. Então é mais do que suficiente, até grande. É, mas a gente pegar uns seis médio aí já encheu a grelha. Cabe fácil aqui uma picanha inteira, né? Ainda retalhada. E mais um tanto de legumes, certo, chefe? Sim. Cabe muito, muito. E quantos quilos ela aguenta? Ela não fala em quilo, mas é pela estrutura do material que eu não cheguei a ler. Ela deve aguentar aí uns cinco quilos, pô. Porque não depende de onde você fixa isso aqui. É isso aqui que manda em tudo. Porque a grelha, ela é inteira em aço. Chega mais perto, chefe. Ela é inteira em aço. Ela vem um ferro aqui central, ó, que você solta de lá. Obviamente, rapaziada, que aqui é uma grama, né? Ela não vai fixar, ela vai ficar bamba, frouxa. Isso aqui foi feito pra você botar aqui e dar com um martelo, sabe? Porque isso aqui é aço puro. É um pino em aço. Inquebrável, indobrável. Não tem como é movimentar ele, né, chefe? Ele é um pino, pino mesmo. Então isso aqui é legal pra você pegar um pedaço de madeira e dá-lhe, né? Então, ó, vou só afincar aqui mais ou menos, ó. É só pra fazer a demonstraçãozinha, né, chefe? Até com a mão já dá pra fixar, ó. E aí, esse material, aqui ela não esquenta. Que é próprio pra você catar e manusear com a mão. De todo modo, você solta aqui e prende aqui, ó. Na verdade, não é nem o parafuso que segura. Porque isso aqui, ó, ela desloca o centro. Então mesmo que eu nem aperto, ela já não cai, chefe. E aí você acende o fogo, acendi o fogo, bota a grelha. Mas, chefão, ó, nem tá no... Ainda vai mais alta ainda ela. Aí você vai me falar, porque ela... Olha a altura que ela fica, chefe. Olha isso. Cara, aqui tem uns 40 centímetros, né, chefe? Um palmo e meio, uns 40 centímetros. Chefão, aqui é muito alto pra assar o peixe. Não tem importância. Eu só solto aqui, ó. Ah, pois a altura que quer, né? Olha lá, quatro dedos de altura. E, ó, aqui que tá mole, ó, bota a mão e vê se o peixe que nós colocamos, se ele já cairia. Aqui, sem estar numa terra, estar numa grama. Não. Não cairia. Porque, ó, ó, extremamente forte, cara. É extremamente forte. Ó, botar a zarabatana, que é o peso de um peixe, ó. Nem mexe com as a grelha, tá vendo? Pô, acabei de assar o peixe. O que que você faz? Não precisa ser, ah, vou apagar o fogo nisso aqui. Não, você só faz isso aqui, ó. Para lá, tá a brasa. Para cá você se serve. É até melhor para você. Você fica do lado aqui, assou o peixe, você puxa para o teu lado. Olha isso. Ah, aí, pô, terminei aqui. Ah, esfriou o peixe, vira. Parei de assar aqui. Você só vê aqui, ó, bota esse ferro aqui, ó. Que não é, e é. Pá, dentro da bolsa, já era. Dentro da bolsa. Detalhe, não sai, chefe. O parafuso não tem como perder. E esse material, nós achamos assim, ah, mas vai colar. É um material ruim. Não, é o mesmo material da churrasqueira que nós temos ali. Perfeito. Como que você lava a grelha, Lisha? Só passa um paninho. Ela passa um pano e tá lavado. Eu não sei que tipo de material é esse, mas aqui nos Estados Unidos é muito conhecido esse material. É um material que basta eu jogar água que a comida desprende em frente. É, não solta ferrugem. Ele não enferruja. Rapaziada, isso é aço, tá? Ó, isso aqui já fala na própria caixa, heavy duty. A parada é aço puro. Isso aqui é pra porrada mesmo, é pra dia a dia, né, Cheva? Porradaria mesmo. É uma parada que aguenta muito, ó o peso. Não é tão pesado, mas você sente que é pesado. Você sente que é um material, você fala, pô, eu não tô pegando uma grelhinha de alumínio. Não, eu tô pegando uma grelha de aço. Você vai usar uma vez na próxima, você não quer mais assar nada. Eu não quero, né? A parada é assim, essa não. É, porque a gente come com os olhos. É, essa aqui, velho, você vai ver eternamente. Manter sempre nova, né? Sempre nova, velho. Massa, né? É ferro, é aço. Provavelmente a grelha não vai se entortar no calor, né, Cheva? Porque ela tem essas bordas aqui, ó, que é anti-entortamento. E, cara, não tem nem o que dizer. Pra mim, perfeito. Então tá aí a caixa de pesca e a grelha. Aquisição de hoje, obrigada, Chefe. Esse é um presente do Dia dos Pais. Ela me deu 150 pra me gastar, eu gastei 140, porque eu sou econômico. Econômico. Ainda dei 10 do doce, hein? Ó, Chefe, eu sou econômico demais. Ah, detalhe. Isso aqui, ó, vem aqui perto. Ah, é, eu vi lá na hora. Cadeado, a Cristal não consegue abrir, ó. Porque ela pega minhas coisas, ela joga tudo. Eu já perdi muita isca, rapaziada. Porque ela pega, e como eu não ligo, obviamente, ela pega e vai jogando fora as iscas. E eu perco. Perdi isca, valiosíssima, cara. E agora eu vou organizar a minha caixa, mas é assunto pra um outro vídeo. Olha! Nosso equipamento aí está começando a ser montado. Cara, quer ver todos os detalhinhos bem perfeitinhos disso aqui? Vocês vão lá no nosso canal de pesca. O nosso canal de pesca é esse aqui, ó. Lá eu vou até fazer um vídeo. Vou fazer, sei lá, assando uma carne, um peixe, até mesmo um alagosto, um camarão. É mesmo, vou fazer um vídeo disso aí, que faz sempre que eu não trago comida no canal. Então vou fazer aí, só testando essa grelha, cara. Mas eu acho que já foi legal o vídeo. Eu acho que já deu pra vocês terem a noção de como é o dia a dia aqui nosso. Às vezes a gente sai com... Às vezes a gente sai comprar alguma coisa. Às vezes a gente sai só pra comer. Às vezes a gente sai basicamente pra fazer o que todo mundo faz dia a dia, né, cara? Então hoje foi dia de alegria pra mim, porque hoje eu consegui comprar meus acessórios aí. E é o começo, né, porque eu tenho muita coisa ainda que eu preciso, rapaziada. Mas isso aí é assunto pra outros vídeos. E vocês vão saber em breve, tá? Galerinha, eu espero então, sinceramente, que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido. Obrigadão por ficar no vídeo até agora. Não se esquece. Like, pô. Tem que clicar no joinha aí. Tem que se inscrever no canal. Sabe quantos por cento não é inscrito no canal? 96%. Tá duvidando? Lá no Instagram, eu vou postar lá. O meu Instagram é esse aí, ó. Eu vou postar uma foto pra vocês verem. É bizarro. Ou seja, de cada 10 pessoas que assistem o nosso vídeo, 9 não é inscrito no canal. Por que a pergunta, tá? Não custa. Clica aqui e se inscreve. Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço pra todos vocês. Fiquem na paz e lembrem-se. É o chefão e sempre, moleque. Valeu. Tchau. 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 Tchau.